Os talentos Jesus nos tem dado, Dons celestes de grande valor, Nós devemos com todo cuidado, Trangeá-los servindo ao Senhor. Grande, ai, grande, ai, nos talentos, Sobre o mundo o Senhor vos porá. Vigiai, estais sempre atentos, Eis que Ele a porta está. Sem tudo nos formos prudentes, Se fiéis o Senhor nos achar, Ergaremos Seus bens permanentes, No repouso da glória sem par. Trangeá-los, grande, ai, nos talentos, Sobre o mundo o Senhor vos porá. Vigiai, estais sempre atentos, Vigiai, estais sempre atentos,